Fala galera, aqui é o Palavra, eu tô trazendo mais um vídeo pra vocês, essa vez aqui estou com o Hollow Knights Onde que a gente parou? E agora eu tô em busca de uma... De um local pra sentar, né? Porque, puta... Eu quero salvar o jogo Eu quero salvar o jogo... Lago de Yun Entrar Opa Ah, é aqui, que é o salvo, ok Mapa Ok Nossa, eu bati nem sem querer Ih, esse que é o rosto dele Ah, acho que eu já vi esse cara, o explorador Oh, olá, parece que em ambos nos afastamos do caminho É difícil acreditar que aquelas estradas... Estradas... Velhas e chuvas, leve para um lugar tão bonito e exuberante Essas construções sugerem algo tipo de culto Embora seja claro que seu ídolo foi esquecido há muito tempo Ela nos servirá bem para descansar um momento Ah, então esse cara aqui... A gente já falou com esse cara antes Ok Tchau, tchau Tchau Tudo bom, senhor? Ok Dá uma sentadinha de novo Então, vamo lá Ok Será que o cara ainda tá aqui? Tipo, eu sair e ele aparece aqui de novo? Não Morreu já Nossa, o dash é uma coisa delícia agora Se bem que eu já vim para cá, né? Então, eu vou ver se tem alguma coisa para cá É... Lago de um Tô vendo que eu posso apertar o dash toda hora Que eu apertando o dash toda hora É... É... É a tecla de aderência Tá, eu já falei com esse cara Já falei com esse cara E não tem mais nada para cá Para cá é só... Ah, eu vou arriscar É, eu nem consegui pular Não dá Eu acho que é só para marcar o checkpoint mesmo Ok Pula Dash Pula 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 Não Eu já fui para esse lado? Eu não me lembro Não Não Ah, essa trilha sonora Aqui vai vir aquele bichão, não vai? É... É um bichinho na verdade, mas ok Eu tô voltando tudo, porque ali era o local onde eu tinha batalhado com a Fiora Aquela menina que eu fiquei muito tempo Deixa eu ver aqui o mapa Tá... Eu vou descer tudo Que ali ó, o Lago de Um já é o final Então... Eu vou descer tudo Porque mais para frente ali, tipo, tudo para baixo e esquerda É um local Então vamos descer tudo para baixo e esquerda Não se importando se tem bicho para matar Menos os que estão no caminho Ai... Foi Tá bom Nossa Toma Calmou Toma Calmou Toma Pega tudo da Dash Eu quero botão mesmo? É, esse aqui mesmo Tô meio esquecido Ok Ai, que susto Não sabia que tinha gente ali Foi mais uma vida Opa, tem gente ali também, ó Tá Tá, já é aqui? Não, é aqui embaixo Até resetou Ok, é aqui embaixo É pra cá ou desce mais? É pra cá Ah... Tudo bom, senhor? Como é que eu passo pra lá, senhor? Não tem como Ah... Ah... Tum 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 Você tem espinho nas costas, então Ai... É, ele tem espinho nas costas Nem ferrando que eu consigo bater nele O que eu iria fazer era, tipo, passar Até como... Hum... Né... Não tem como ir pra lá Na verdade, tem... Tem... Só que ali como eu tinha feito É o máximo Eu acho que ainda tem como subir nesse bicho Esse bicho é cheio de espinho Todo mundo aqui é inimigo? Ó, tem um negócio ali em cima Ah... Calma aí, deixa eu ver Eu preciso subir Opa, tem um local pra cá Não erra Não erra Isso, garoto Não erra Aê Beleza Esse aqui já foi explorado? Já, já foi explorado Mas... Vamos aqui de novo Porque esse jogo aqui é... Quase 100% de exploração, né? Então... Calma aí Eu já fui pra lá Já... Já subi Mas... Tem um local ali que é pra você subir mesmo Então vamos subir aqui Nossa... Não estava sentindo falta dessa parte Bicho em lugar novo? Ai... Meu nome não lembro daquele bichinho ali não Ok... Vamos sentar Salvando e escrevendo o mapa Ok... É mais pra cima ainda Ok, vamos subir Pimba Pimba Vamos descer aqui Antes que pegue na gente Opa... Oh, tá foda Eita, Jesus Desusa Desce Uh... Sobe de novo Ok... Ah... Pra onde agora? Eu não faço ideia É... É... Ah não... É subir tudo e ir pra direita Eu acho Putz... Eu tive que... Tive que desviar cair tudo Ok... É por aqui? Vamos ver... É... É por aqui... Só que é ali pro outro lado Agora que eu tenho um dash Eu consigo ir pro outro lado Só tenho que esperar A... O tatu bolinha ir pro lado Isso... Mais um pouquinho... Isso aí... Esse bicho dá dash Esse bicho dá dash Esse aqui também Vou recuperar a vida Isso aí... Ok... Aqui... Já é parte nova Eu vi Ei trouxa Ah, um bichinho Ok... Ok... Eu vou reto Ou eu desço? Eu vou reto Ah... Tem como subir aqui? Tem... Beleza... Tem nada aqui... Nada aqui... Tem como descer ali... Então vamos... Ou eu já vim pra cá? Não... Nunca vim pra cá... Ah não... Já vim sim... Já... Já vim sim... Só que o caminho eu nunca fiz... Esse caminho aqui eu nunca fiz... Tomo... Ah... Tô sentindo que eu vou errar isso... Sabia... Ah não... Eu já fiz esse caminho sim... Eu não sei porque não tá gravado no mapa... Mas eu já fiz sim... Não... É... Ah... Eu tinha que ter caído pra pegar a moedinha... Tudo planejado... Tudo planejado... Ok... Agora a gente vai seguir... No alto... Vamos seguir a parte de cima... Tem um local pra cá que não foi explorado ainda por mim... Cadê? É tudo reto... Não... É tudo reto pra baixo... Ou eu tenho que subir? Acho que tanto faz... Hum... 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 Foi... É... Agora eu tenho que bater esse bicho... Vem... Parou... Vira... Sai... Não... Toma... 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 Nossa cenoura... Quase que eu morri... Foi tudo... Ah... Tará... 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 Toma... Agora volta... Ele avança de novo porque ele caiu ali... Ih... O bicho da cabeçada... Aquele bicho... Esse bicho aqui é... Viado... Imahel... Não tem como eu... Usar o poder... Continua reto... Puta... Como é que isso pegou? Volta... Volta... Isso aí... Dá pra recuperar os dois? Dá... Recuperar os dois e sobra um restinho... Por cima... Uh... Por cima... Susto... Esse bicho é tão fofo... Eu não quero matar ele... Mas... Hum... É preciso... Puta vida... Nossa... Pensei que ia morrer... Ok... É... Tudo reto... Até acabou a música... É... Que é o outro lado... Ah... Eu já vim aqui... Ó... Isso aqui... É uma parte do mapa... Essa aqui... É outra parte do mapa... Eu já vim aqui... Como vocês podem ver... Tá quase tudo descoberto... Hum... Tem até aranha de coração extra... Essa parte aqui... Nossa... É muito lá embaixo a continuação... Tem um outro lado ali que também continua... As outras partes ali... Só que eu acho que as outras partes... Elas vão continuar... Só quando eu achar um lugarzinho pra sentar... Ok... Aqui... Ah... Eu vou... Tudo reto... Tudo reto... Tudo direita... Tudo direita... Nossa... Esse pulo aqui... Véi... Foi... Puta merda... Ah tá... A gente tinha lido isso aqui... Ok... Eu vou tentar subir... Pra ir na loja... Será que eu consigo acertar esse pulo? Não... Não vem assim não véi... Que susto... Que susto não... Que... Que medo... Se bem que susto e medo é quase a mesma coisa... Então... Sobe aqui... Sobe aqui... Oi casinha... Sobe aqui... 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 Vem na direita... Não é na esquerda... Não é na direita... É aqui mesmo... Não é? É aqui mesmo... Que a gente vai lá pro início do jogo... Não é por aqui... Aí... Agora sobe a corrente... E saio do poço... Opa... Tem um cara novo... Oi... Isso... Coisa pálida... Isso... Agora eu preciso inventar uma voz pra ele também... Calma aí... Hum... Coisa pálida... Não... Já tem... Já tem um personagem com essa voz... Hum... Coisa pálida... Não... Hum... Acho que eu faço a menor ideia de qual vai ser... Coisa pálida... Já tem essa voz também... Coisa pálida... Só sim... Acho que vocês nem conseguem entender o que eu tô falando... Ah... Vai essa da minha voz mesmo... Coisa pálida... Você... Empunha... Esse ferrão... Com facilidade... Se você está procurando briga... Você não vai encontrar grandes guerreiros neste... Nesta toca decadente... Ouvir dizer que há uma arena em algum lugar abaixo... Uma para que o nosso tipo... Me encontre... Uma para o nosso tipo... Me encontre lá... E poderíamos ver a habilidade que você possui... Hum... Vou descer em breve... Vejo... Venha... E me ache... Se você... Ousar... Ah... Então... Ele é um guerreiro... E lá embaixo... Tem um local pra guerrear... Aqui... O... O grande... Esqueci o nome dele... O poderoso Zote... Você aí... Por que está se escondendo nas sombras? Sim... Seus olhos... Não te enganam... Eu sou Zote poderoso... Um cavaleiro de grande renome... Treme diante a mim... Enquanto você estava... Descendo... Es... 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 E me... Matei... E matei... Uma grande besta... Na verdade fui eu... Mas... Tudo bem... Possua... Mandíbulas... Afiadas... E um... F... F... Que? Feiti o arroz... Arroz... Acho que não era a besta que eu matei então não... Sim... Sim... Toda a glória é para mim... Mas eu não tinha... Mas eu não tenho tempo para sua... Bajulação... Eu não falei nada... Eu devo descansar... E me preparar para minha próxima jornada lá embaixo... Ok Zote... Ok... Cadê o véi? Esse véi aqui... Esse cara aqui eu gosto... Fala aí véi... Opa foi mal... Fala aí... Inseto ancião... Um jovem casal... Se mudou recentemente para a casa ao lado da estação... Parece que estão abrindo uma loja de mapas... O que pode ajudar aventureiros com você? Ele é um inseto fêmea alta... Ela é uma inseto fêmea alta... A esposa... Eu disse a eles que escolhessem uma casa maior... Especialmente... Porque estão vazias... Mas gostariam de aparecer daquela... Da aparência daquela... Do jeito que... Ela tem que se dobrar... Apenas para atravessar a porta... Eu não suportaria isso... Ok... Então ela está falando do... Do cara que tem a voz de minguada... E a garota que tem a voz de homem... Ok... Cadê... Essa aqui... Só tem ela aqui... Normalmente só tem ela... Tá... É... Esses... Pinos... Irão marcar... Bancos e... Eu quero... Eu quero banco... Eu quero banco... Quero que você me mostre os bancos... Os... Bancos... Que que é isso? Fonte Termal... Eu criei esses pinos... Para localizar as fontes termais de reino... Eu não... Eu não sei o que que é Fonte Termal... Eu não cheguei a visitá-las pessoalmente... Mas pergunto... Se confir... É... Cor... Entendeu? Eu não sei o que que isso aqui é... Ah... Essas aqui são runas... Estão marcadas... São... Uma nova... Adição a loja... Você pode usá-las para marcar pontos... Interessantes no seu mapa... Ah tá... Eu que marco... Ah tá... Isso aqui é para mim marcar pontos que eu acho... A cor é... É... Pontos que eu acho que vai ser legal no mapa... Eu não vou usar... Então... Vou comprar todo o resto aqui da loja... Comprar isso aqui também... Mesmo não sabendo o que que é... Isso aqui eu não vou precisar... Isso aqui... É para mim marcar o ponto importante do mapa... Eu prefiro não marcar e deixar o meu mapa limpo... Mas ok... Então vamos sentar aqui para salvar... E vamos ver o mapa... Ok... Aqui tem um banco... Ali tem a aranha... E ali tem a loja... Legal... Tchau Zot... Tem um local para cá... Vamos ver se tem alguém aqui ou... Sei lá... Uma porta de pedra... Com... Uma fechadura simples... É... Eu ainda não posso abrir a fechadura simples... Isso que é uma fechadura simples... Imagina se fosse difícil... Ó... Ok... Vamos cair... E vamos abrir o mapa... Ok... Tem uma loja ali na frente... Um banco aqui embaixo com aranha... E outro banco lá embaixo... Beleza... Aqui deve ser... Ah não... Aqui é um monstro... É aquela fêmea que tem um monte de larvinha... Eu vou dar um olho lá pra ela... Pra ver quantas larvinhas faltam... Uma mãe preocupada daquela né... Eu tenho que saber quantas larvinhas faltam pra mim ajudar ela... É onde? Opa... O jogo não pausa quando eu abro o mapa... É pra cá mesmo? É pra cá... Ah... É me dar recompensa... Obrigado... Obrigado... Tem nada pra cá... Eu vou ter que quebrar isso aqui... Senhor... Desculpa... Oi... Oi senhor... Tchau... E aqui tá outra... Larvinha... Será que tem mais árvore? Provavelmente tem... Agora... Aonde? Eu não sei... Vou ter que andar pra saber onde é que tem a larva... Então... Vamos... Andar por aí... Vamos aqui... Tudo na direita... Aqui tudo na direita tem um local... Que eu ainda não vi... É... Tudo pra direita... Desce um pouquinho... E por aí vai... Ok... Isso aqui é arena? O ovo negro... Não... Não é arena... Fala aí véi... Ih... O jogo travou... Fiquei com medo... Ok... Vamos continuar então... Já que não tem nada pra cá... Tem algum bicho aqui? É... Tem... Tchauzinho... Tchauzinho... Tchauzinho dois... Vamos subir aqui... Ai... É... É reta aqui... E desce... É essa descida aqui ó... É essa aqui mesmo... É essa aqui mesmo... Ah tá... É a mina... É a mina... É a mina da menininha que tem a voz esganiçada... Olha ela ali... Olha ela ali... Ok... É pra cá... Mas eu acho que não tem como ainda... Mas eu acho que não tem como ainda... Eu tenho que quebrar isso aqui ó... Eu não sei como quebra... Ó... Tem um bicho ali embaixo... Bem... Eu não sei como quebra ainda... Tá lá aqui... Babou... Tem lá em baixão... Tem como eu me mover enquanto eu li o mapa... Legal... Tá... Então... É... Tudo ali embaixo... Se bem que tem algumas... Uh... Tem algumas... Partezinhas ali... Eu vou ir nas partezinhas... Vamos ver... É... Desce aqui... Ok... A primeira partezinha é a próxima aqui embaixo... Oh... Ele tem... Um escudo... Eita porra... Ih... Otário... Bem mais fácil... Ah... Um... Trem? Que que tem pra cá mesmo? Ou... Tem espinhos mas tem dinheiro... Que que você faz? Ah... Você caga bicho... Ok... E se eu vim pra cá? Tá... Fuck? Opa... Tudo bom assim... Tem mais um aqui... Nossa... Esse bichinho é um demônio... Véi... Cê é louco... Olha isso... Cê é louco mano... Olha esse bichinho... Que do capiroto... Eu quase morri... Não... Ok... Pra cá é outra coisa... É um trem... Uma porta... Com o encaixe aberto... Aberto? Então abre... Se tá aberto... Abre... Ih... Tem um cara aqui ó... Não... Não dá pra falar com ele... Tá... Ah... Posso descer... Dinheiro... Só... E aqui do lado... Eu acho que vou tomar dano... É... Não tem... Nada pra lá... O encaixe tá aberto... Mas a porta não... Arrr... Então eu vou... Precisar de um poder... Pra abrir a porta... Por enquanto eu não tenho esse poder... Ou essa chave... Pode ser uma chave também né... Pra abrir uma porta... Faz sentido... Ah... Sobe... Ah não... Para com esse demônio... Demônio de... De asa... Literalmente... Ai ai ai... Ele foi... Ele... Vai vir pra cá... Levantou... Subiu... De novo... Não... Levantou... Subiu... De novo... Foi... Ha ha... O maior inimigo desse jogo aqui é pular... Tá... Eu posso vir por baixo... Mas ai... Fiii... Fiii... Não... Ferro... Não... Ferro... Ferro... Não... É assim ó... Uuu... Não, não é? Não... É assim ó... Ah, souzão, souzão. Isso. Acho que é assim, ó. Vamos aí. Foi? Não foi. Como é que eu... Não tem como dar vários dash no ar. Eu acho que mais pra frente eu vou saber como é que a gente salva ele. Porque por agora eu só posso dar um dash no ar. Quando eu puder dar mais, aí eu acho que eu consigo salvar ele. Acho que é pra isso que serve aquelas marcações. Pra mim marcar, pra mim saber onde é que tá esses bichinhos. Ah, agora aquilo ali se tornou importante. Isso aí, boa. Boa. Ó, defende bem. Opa. Tomei na cara. Só tinha um. Beleza. Ok. A próxima parada é... Banquinho. Pelo amor de Deus. Preciso no banquinho. Ai. Ai. Ah, tá. Tá no meu banquinho. E aí, véi? Não é sentado aqui. Ih, moleque. Ó. Ah, é. Eu tô no banco, né? No banco... No banco eu posso ver o mapa inteiro. Então tem uma continuação pra lá. Nossa, tem muito banco pra lá. Tem alguma coisa pra cá. Ah, tem uma continuação pro mapa pro outro lado. Mas eu preciso do trem. Ah, do trem eu vou precisar ir pra... Pro outro lado ali. Tem como descer ali pro outro lado que eu ainda não fui. Ah, beleza. Aqui não tem nada. E aí, véi? Que que conta? Tá, isso. Tá, isso. Coisa pálida. Ah, coisa pálida. Você usa essas linhas antigas? Patético. Um verdadeiro guerreiro carrega-se para a batalha. Não há necessidade de tais comodidades. Mas eu tenho que entrar quebrada. Eu nunca nem usei. Ué, nunca nem vi o trem. Ah, não. Eu já vi o trem. Mas eu não entrei. Eu não entrei. Entendeu? Entendeu? Eu não entrei. Ah, tá bom. Porém. Nossa, mais desse bicho. Puta vida. Cadê? Sai daqui. Sai daqui. Seu filhote também. Sai daqui. Seu filhote morre. 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 Esse bicho insuportável. Tem como vir para cá? Não, não é aqui então. Quebra, quebra, quebra. Ok. É mais para baixo? Não, é aqui. Ou é mais para baixo? É mais para baixo. Eu acho que aqui seria o local... Onde eu estaria normalmente. Alê, um cara. Esse aqui me dá força. Na verdade é uma coisa que coleta a alma. Vai para o outro lado. Vai para o outro lado, Iverni. Isso, garoto. Hehe, passei. Ah, é um boss não. Tá? Tô com um friozinho na barriga, mas... Ah, é um boss. Senhor, deixa eu passar, senhor. Mãe mosca. Fudeu muito. Música Nossa, eu tentei, mas não foi Não, tecla de aderência De novo É, foi Ih, a barriga dela Mas aí, tu tá me fudendo demais É, isso aqui é fácil Elas tem o padrãozinho delas Isso aqui é só ficar num canto Que elas não me atrapalham Nossa, mas que horror É tipo Ela abriu no meio e tem um monte de mosca Que horror Você fala Ai, que bonitinha, mamãe Não, as mosquinhas abriam a barriga dela Tá bom, né? Tá bom Puta, tem um bicho aqui Não, não tem Era só cenário E tem uma loja ali E um banco Eu vou sentar Escrever o mapa Vamos ver essa área Tá, tem coisa pra lá Eu vou entrar aqui primeiro Uma nova personagem Fodeu Que voz eu faço Oh, você me surpreendeu Olá, olá Entre com o docinho Entre e sinta-se em casa Solumbra, salumbra, salubra Amante de amuletos salubra Sou salubra E esta é a minha pequena E a com Acolhedora loja de amuletos É uma loja Ah, eba Os habitantes lá de cima desejam para vir aqui me visitar Bem, sim Então é uma pequena vila encantadora, não é? Quente Íntima E cheia de vida Mas sobre o que estávamos falando? Ah, sim Amuletos Vejo Que você já começou a sua própria coleção Muito bem Eu vou te mostrar alguns dos meus E você pode levar Um se quiser Ok Caralhe Ah, aqui é amuletos caros Isso aqui eu acho que é um porta-amuleto Tá, eu quero ver o mais caro Esse aqui é o mais caro? É o mais caro Foco rápido O conjunto de cristais no centro É adorável, não é? Extraordinário mesmo Ou ouvir dizer que os cristais ajudam você a focar Então se isso é algo que você está interessado Você deve levar esta bela para casa Eu vou levar porque é o mais caro Eu vou levar porque é o mais caro Eu vou levar porque é o mais caro Ok Inventário Não, eu quero o meu inventário Não, caminho verde Não, qual que é o meu inventário? É o I, não é Não, é o P Tab Não, tab é o mapa Qual que é o meu inventário? Teclado É, meu inventário é o I Acho que eu preciso estar sentado É, eu precisava estar sentado Então vamos nesse aqui Eu posso usar o mouse? Não Custa um Sussurra Não Bússola Capri Não sei o que Isso aqui Apanhador de alma Usado pelas xamãs Para atrair mais almas do mundo do seu redor Essa aqui é boa Eu vou trocar essa daqui Por essa daqui, então Ah não, eu só posso usar ela, então Porque ela é de três estrelas Ok, um amuleto que me ajuda a focar Então eu recupero a vida mais rápido Porém agora Eu não Tá, deixa eu tomar esse dano É, eu não pude tomar esse dano Tem uma loja aqui também O que é você? Oh, ouro você Orou você Você Empunha seu ferrão Como uma Clava Clava É uma espada Esmi Este Onde temos que ir Oh, o que? Quem é você? Entendo Este velho Larejo Que sonho estranho Que me Guiou Aqui para baixo Se não tivesse me encontrado Creio que jamais teria despertado Ah tá, ele tava É, sob drogas Tava, sob drogas Nome dele é Sly? Eu sou Sly Um nome mais legal desse jogo É uma mosquinha drogada Tudo bem Normalmente levo Normalmente levo Uma vida tranquila Em Dirtemont O ar Destas O ar destas Ruínas Não vai com a minha cara Não vai com a minha cara É melhor voltar Para casa Se voltar lá para cima Venha me ver Provavelmente Eu veja A cara mais amigável Por lá E poderei agradecer Apropriadamente Sua boa ação Ok, eu tirei uma mosca Chamada Sly Do mundo das drogas Que mosca com nome da hora Tá, vamos ver Quão ele demora para canalizar Mesma bosta Ok Só veio uma mosca Chamada Sly E agora eu tenho First Travel aqui Ok Onde é que eu estou Não sei Mas eu vou Que susto da pega Tá, não posso entrar aqui Não posso entrar aqui Tem uma coisa Em algum local É Ah, é para lá Eu já fui Eu já fui Já fui para lá Então eu vou Salvar aqui no mapa Já que eu já fui Salvar no mapa Ok Mas então galera É isso aí Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Esse aqui foi mais um episódio De Hollow Knight E vejo vocês no próximo Se inscrevam Para não perder O próximo vídeo E falou Eu fui Tchau 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 Amém.